DRAGONOV Deixa eu começar Caga, tô de... DRAGONOV 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 Nossa, roubaram meu kill, véi Eu odeio esse lugar aqui, mano Eu odeio esse lugar aqui, mano No Warzone também? Aham Eu não sei, porque sempre quando eu venho pra cá a gente acaba morrendo pra cara camperando DRAGONOV Troca sniper por estilinho e coloca munição de mamona Mano, esse bagulho é engraçado, né? Eu lembro assim, eu não fui da roça, fui da cidade Mas que minha família ia e eles me mostravam de mamona, mexiam e tal Mas a porra é venenosa, né, mano? E a molecada jogava um no outro, assim Eu não fui estando parte da minha infância, não Mas eu via estando parte de infância de outras pessoas Muito estilo O jogo tá sem som, cara O funk, o jogo tá sem som, velho E agora? E agora? É só a galera que tá assistindo a live segurar o alt? Não Não Só porque tu não tá mais fácil Não Não se atreva A gente desliga o som nessa hora aqui É só apertar um botãozinho, ó Batei nas árvores O rato mandou, o rato mandou uma dessa quando eu fiz Tava pra fazer aquelas lives de hache no YouTube, mano Uhum Eu acho que é um quarto do público Aí os caras foram voltando xingando E aí? Qual é a boa do Market? Pegar uma missão Chora-se, chora-se, chora-se Impossível que eu não tenha vindo aí Comigo 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 Marquei Vai lá, Derezinha Vai lá, Derezinha Vai lá, Derezinha Tá, eu tô indo Veredinho Tá, eu tô indo Pode ser no telhado, mano. Não tenho certeza. Beleza. Aqui não tá nem luteado, mano. Tem ping aí, mais ou menos. Eu tenho airstrike, dá pra soltar aqui debaixo. Acho que não passaram por aqui. Cadillacs, Cadillacs. Mano, deve estar em cima. O Drizzy tá à procura da plataforma perfeita. Foi misclick. Você ouviu, Funk? Como que você sabe que tem gente em cima? Nem ideia, mano. Como que tá aí, Pati? Como que você tem ideia, mano? Como que você sabe que tem gente em cima? Eu ouvi um barulho de passos, mas não encontrei ninguém. Podia ser em cima, tá ligado? Não tem ninguém em cima, então. Cara, assim, eu não sou expert nisso, mas parece que não. Tenho airstrike, eu vou gastar essa porra logo. Tenho alguém no telhado mirando de sniper em mim. Alô, snipers! Eu vim preparando uma Claymore. Foi você, Drizzy? Coloquei três Claymore na mesma sala, velho. Mano, eu vou wipear um squad só nas Claymore. Preparando uma Claymore! Vou atacar uma granada de motion no telhado. Tem não, eu tô no telhado. Vamos na loja, então. Bora. Arma lendária demanda, mas aquelas armas de baú é meh. Eu vou pegar minhas armas, que aí minhas armas lendárias de verdade. Tem a loja do posto, tá mais perto, né? E tem gente depois do posto. Logo depois. Aqui não foi luteado ainda, mano. Aqui! Olha o squad dele. Caiu o fedendo, né? Não. Nossa, não reparei. Caiu o fedendo, caiu o fedendo. Bande aliado acima. Começando uma redura de radar. Não, eu fui... Eu tava prestando atenção em outra coisa. Caiu o fedendo sim, caiu o fedendo. Bande de armamento aliada chegando. Esse swing provocar... Ai, tem caçada aqui. Eu peguei essa missão merda. Mano, mano, tem três squads aqui. Tem três squads na minha storage town ali. Eu já marquei verde. Peguei vant também. Me dão like, me dão like. Eu odeio essa storage town também. Me dão te like. Não, é do meu feitio também, mano. Quando acabar o vant, eu já vou soltar o meu, vou soltar o meu. Mas não tá sem vant aqui não. Vai lá pro vento aqui. Tomei um. Finalizei. Levei. Boa. Ah, eu larguei meu hard strike, como eu sou burro, velho. Nossa, eu deitei um, deitei um. Bode. Deitei dois. Bode. Bode, bode, que é outra. Só sobrou um. Vai tá dentro da cadeira, né? Tô com grana subendo. É IPB pra reabastecer. Granada lançada! Boa. 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 O outro tá aqui, ó. Marquei verde. Meu boneco não tava pegando dinheiro automático. Posto ali tem treta. Movimentação. Quebrei um shield ali do cara fora. A gente é isso? Não, não é na gente. Eles tão trocando com outro squad, é. Tem um atrás do posto. Não, foi em mim. Foi na minha direção isso. Não, não, não. Pegou de revés, guerrei. Tem um cara atrás do posto esquerda e um... Dentro do posto. É dentro do posto. Ah, errei. Caiu fedendo, é só o squad dentro do posto agora. Vamos abrir o olho. Se tiver granada, chove granada lá. Chove granada lá. Aqui, ó. Fuzil de assalto aqui. Deitei um. Não vejo, não vejo, não vejo. Foi, 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 foi. Boa. O cara... Arno nas costas, mano! Adoro... Adoro... Cry Mike. É muito bom isso, velho. Nossa senhora. Eu senti. Onde é que estavam atirando outros caras? Já, eles mataram os caras que estavam trocando pênis aqui. Tá. É, eu queria agradecer meu time, que no momento os dois só juntos tem cinco baixas. Mas eu tenho zero. O cara de parqueadas caindo aqui, ó. Voltando do Gulag. Tá tentando, tá tentando. Ali, ali, ali. Ah, errei. Acertei! Morreu! Equipe eliminada. Ó, o carro parou do lado aqui. Sede sniper. Tô correndo, tô correndo. Tô muito aberto, gente. Tô muito aberto. Tô muito aberto. Eu tô atrás de um coverzinho meia boca aqui. Eu tenho auto revive, só me dá cover. Tá, pode cair então. Ai, granada no meu pé! Como é que tá indo? Eu levantei isso. Eu caí. Eu não sei como esses caras... Ah, eles ruxaram, velho. Eles ruxaram, velho. Eles ruxaram, velho. Eles ruxaram, velho. Drizzy, levanta e corre. Não fica. Não fica. Eu não consigo matar os caras, mano. Não consigo, velho. Mano! Olha o jeito que esse cara atirou, mano. Você tá no Gulag agora. Luta pra ganhar a rebobilização. Tá, eu não posso confiar na MP7 também. Vou ter que trocar. Prepara. Você é o próximo. É, a MP7 é pra ruxar dentro de casa, funk. Não aberta, assim. Às vezes você acha que o cara tá aberto. Não, mas a mid... Mid-range já não funciona mais, mano. Que porra foi essa, velho? Cara, o que eu dei de tiro no maluco, cara. Dário pistola, né? Isso não era nem longe, mano. Era pertinho ainda. Era mid-range, sei lá. Nossa! Caralho, mano. Nossa, eu tô muito desistindo. Tá vivo, Atrizio? Não, eu morri por último deles. O doce ficou só um. Swing provoca arrepios. Esse aqui é outro que não dá pra confiar, mano. Ó, tá vindo pro outro esquerdo. Pô... Dessolei muita sorte agora. Eu vinguei uma missão ali. Vocês querem cair separado pra levantar dinheiro? Sei lá, não sei. Mano, eu tinha 20 mil ali. Pessoal, eu realmente não entendi, mano. Aqui eu dei muito tiro no maluco, velho. Era pra ele ter... Porra, caído no mínimo. Nossa, eu fiquei até distraído nem... Eu não sei onde é que eu fui, mano. Caralho, somos os Gulag Wipers, hein, mano? Suprimentos prontos pra correta. Esquerda na loja. P90 cura os caras. Eles estão nessa loja aqui, ó. P90 cura os caras. Ah, beleza. Se swing provocar arrepios. Aí pau no pio. Opa, tem cara aqui, Drizzy. Nossa, tá vindo aí. Eu não caí. Puta que pariu, tu tá longe pra caralho. É, eu não caí aí não, mano. Eu caí junto com o Pati V aqui. Contrato atualizado. Louvo objetivo... Eu fugi. Eu vi os caras de longe na loja aí do lado. Vai, Funky, vai. Relaxa, Franklin. Já temos dinheiro para levantar-te. Mano, tinha muito dinheiro. Já voltei e... Você puxa ele aí, ô, Drizinho? Eu vou lá pegar um fã. Acho que não é outra que não dá pra confiar, né? Não chamou nem a quebrar os fãs do cara, mano. Não confiei em nada. Na M4, Funky. Confiei em M4. Não confiei em nenhuma arma, velho. Não confiei em nenhuma arma, velho. Não confiei em nenhuma arma indo até você. Cara, mano... Puta que me pariu. Eu vou cair na caixa ali. Mas a shotgun aí não dava pra confiar mesmo. É uma merda mesmo. Cara, essa shotgun não chegou nem a quebrar o escudo do cara, mano. Mas a MP7, quando eu tava usando ela, eu só usava, tipo, pra muito close range. Pra invadir casa, essas paradas. A média, ó, já dá um monte de benchmark. A MP7, o Vant. Não tá sem fome a toda. Voltei pra M4 com 60 balita. É, só dá pra confiar, bebê. Eu não vou pegar a máscara de... Ah, não. Eu vou pegar sim. Porque agora funciona o hip-fire, né? Na verdade, sempre funciona. Ah, nem fudendo, velho. Só de vir! Tem cara no aeroporto mirando em mim, hein? Em cima da torre. Vamos. Ah, é 2k de sniper em cima da torre, velho. Aquela torre lá? É uma coisa dessa. É uma torre do aeroporto ali. Atira eles pra eu sair daqui, mano. Eu tô atrás de um... Eu não tô vendo eles, mano. Eu não tô vendo a torre. Tá mirada em mim ainda. Tá aqui, ó. Onde eu peguei. Ah, tá. Eu não tô vendo porque eu não tenho visão. Eu dei um, eu dei um. Manda ver. Tá. Agora eu pôr. Tá safe. Ó, acabei que... Eles estão com... Com cold? Eu tenho três, eu tenho três. Cadê tudo? Tá aí, pega, pega. Ó, estão aqui agora, estão aqui. Eu tomei lá, eu tomei pegando. Então, dá cover pra mim pra eu ir lá. Vai, 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 vai. Errei. Ele tá lá, ele tá lá. Derrubei, derrubei, Drizzy. Pode pegar a bomba isso aí. Lixo! Vai, vai, vai. Bota a cara, bota a cara. Vai, vai. Cuidado das costas, hein. Aí tem que ir pra cima. Vamos sair, fora, vamos sair, fora. Eu tô sem munição. Tem carro aqui embaixo, cara. Tem carro aqui embaixo. Eu tenho... Dá pra dropar um pouquinho, então. Ah, valeu. Tem de sniper? Eu já dropei pro flank, mano. Só não tem mais, não. Quatro no pente e cinco na reserva. Ai! Tô tirando em mim, tô tirando em mim. Ai! Sim. Me acertaram. Vocês querem vazar? Quebrei o shield. Tirou a cara, tá em choque, tá em choque, tá em choque. Tomei. Ai! É aqueles filha da puta ainda, mano? É o cara da torre. Tomei. Tomei. Dá uma resinha, uma resinha. Ai! Vendo aí. Socorro! Let's go! Sem placa, tá? Pisa, pisa. Eles pularam. Mano, eu vou parar nessa loja e comprar a placa rapidinho. Vai, 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 vai. Não, eles também estão mais ali. Tu, mano? Ah, eu também quero. Também quero. Põe antes. Põe antes de entrar no carro. Põe antes. Alguém tem duas placas só no bolso por comprar mais? É... Eu tô com quatro no bolso. E você, Funk? Tão com quatro no bolso. Eu comprei mais placas. Ah, pega aí, pega aí, pega aí. Ó, sobrou aqui, ó. Pisa! Se alguém tiver pra onde, aqueles caras mataram a gente agora, hein, mano. Vamos morrer pra siarombar de novo, não. Duvido em me acertarem, que eu pulando de um banco pro outro, assim, ó. Tu, 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 tu. Oh, 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 oh... Funk, aperta C repetidamente, vai. Foi? C, aperta C repetidamente. C, C, C. Aí, ó, os caras não vão acertar a gente nunca, velho. Vamos embora! Quero ver, quero ver o desafio Ai, meu Deus Vamos ficar no telhado da train station lá? Vamos Igual uns verme Solente Bullzina Nossa, a nossa estratégia é muito boa, Funk, sério Vou pegar essa bounty aqui Tu quer ver, Patife? A gente vai continuar fazendo isso E uma hora a gente vai tomar uma snipada na cabeça A gente vai cabecear Pega a bounty, pega a bounty, alguém Pera aí, desci Tá dentro? Nossa, tá longe pra caralho Passa aqui, passa aqui De verdade vai cantar, guys, vambora Eita porra Salve, Heranzaco Obrigado pelas 6 estrelas, mano Vamos jogar, meu querido 110, brabo Valeu, meu bom, tamo junto, hein Valeu, pessoal também que tá compartilhando Cartidiano, Ribeirinho, Mamãe Matheus Carvalho, Sapóia Gilson Douglas, valeu, mano Eles vão tentar jogar o helicóptero Eles vão tentar jogar o helicóptero Ah, eu tinha drone antes, agora não tenho mais não Eita, caralho Ah, pararam, droparam Pularam? Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Não pararam, não pararam Aham, vai pra lá de carro Meu amigo Só largou Eles se separaram, dá pra ir de carro, dá pra ir de carro Mano, eles pararam numa torre, velho Tão atirando na gente, não tá? Ó, tem um que tá ali na esquerda, tem um que tá ali na esquerda Pulou, pulou, olha, ó Caiu em cima de você, pati, pati, pati Nesse prédio em cima de você Nem fodendo Não dá pra subir Ai, que ódio Desceu, tá aqui atrás? Tem shield, tá na merda? Tô dando cover do outro lado aqui Tá ali, apareceu ali em cima Tá correndo por cima, mais por cima, aí mesmo Aqui ó, marquei, marquei os dois Tomou, derrubado Derrubado, aquele, o primeiro ali que tá mais em cima tá derrubado Entrar na casa Deitei, deitei um aqui Colta um, porra Colbi Aqui Não dá pra subir nessas pedras, não dá Cuidado, cuidado aqui, circo Sai, 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 sai Sangue de Jesus, tem poder Tô abrindo por trás Cuidado, Franklin Franklin, eu não tô conseguindo Eu tô preso na pedra Tá aqui, ó Ai, ai, jogou grato Tá ali, ó, correu Tá tentando correr Ah, na janela, 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 janela Derrubei o da janela, tô recuando que eu tô sem shield Ai Ai, como isso, gente? Tem quatro, tá no andar de cima Tá numa, uma montanha de sujeira ali, ó É hoje eu tô azarado, hein, mano Me renoncei, Tris, eu tava na janela de cima Tava na janela de cima Tinha um fora Tinha dois, tinha dois Recuemissão Onde que ele tá? Alguém tá vendo? Cara, hoje eu tô azarado Que puta que pariu, mano Tá, tô ouvindo o passo do meu lado O passo do meu lado Ele tá aqui em cima de mim Ele tá em cima de mim Tá aqui comigo, ó, pinguei Tá comigo Eu tava botado Ele tava comigo Eu dei aqui em todos os carros Eu tava botado O que que tá mutado? Eu fui agradecer a estrela Vai embora, Trisinha Não, não, não Eu sou burro, velho De 500, calma Ele já deve ter revivido os coleguinhas Ainda não Eu já matei Eu já finalizei os dois Tô com vontade de chorar, velho Cara, eu tô perdendo tanta gunfight Eu não tô entendendo, mano Eu ouvi falar que alguns tiros Dá hitmarker, mas não registra direito Eu não sei se é verdade Olha, o cara pegou o carro Ele tem loot por aqui Ó, tá tirando em mim, ó Do carro, tem dois O outro parou Desceu, tá ali, ó Pinguei, pinguei Eu não tenho arma, velho Vou rir lá, vou rir lá Pega a arma desse cara aí Ele não tem arma também Ele acabou de levantar Ele acabou de levantar O carro tá dando a volta Ele pode ter... Ele pode ter ficado ali E o cara seguiu de carro Cuidado Não, cara, dá pra ver o carro Ele foi embora de carro, não Dá pra levantar o funk aqui, já E não era esse cara aí, mano Porque eu tinha matado e finalizado os dois Aquele outro cara tá sozinho Escondido por aqui ainda Placa, Pati? É, tenho, tenho, tenho Ó, eles estão tretando com aquele cara agora Ele é meu loot, mas de volta Tá, é se morrer na frente dessa casa ali, ó E o medo, e o medo, e o medo, e o medo Mano, é, aquele cara eu acho que ele tá escondido por aqui ainda, velho Porque eu finalizei os amigos dele Esses caras que estavam no carro são de outro squad Ó lá, em cima da casa lá, ó Atirando o sniper Eu vou sair, não tem sniper Ah, não tem sniper Opa Fank, você consegue comprar caixa de arma, Fank? Ah, eu consigo, consigo Compre lá, compre lá, lá atrás Bomb dá para aqui para nós Nossa, esse armamento indo até você Seguinte, já prepara aí que o bagulho ia ficar louco, hein Aqui Estamos na safe, os caras não Tenho dinheiro, eu preciso de 100 dólares para a placa Eu tenho, eu tenho, cadê tu? Tô aqui, ó Pera, pera, pera Dropei Mano, meu cavaco chorando Ele tá lá no telhado ainda, Dries, ó Não dá para pingar ele porque ele tá de cold blooded São três, são três, são três, mano Tem três de cold blooded lá Eu não gosto dessa mira Ah, não vejo nada Eles desceram Desceram para a direita aqui, ó Ah, o último FIFA, que da hora Eu vou ativar esse bagulho de package loss aí para ver Tá chegando, marcando nova zona segura Vamos Aqui na frente, né Não, não foi chegando atrás Carro aqui comigo, carro aqui comigo Vem comigo, vem comigo Parou aqui na loja e vai reviver alguém Eu não tenho perda de pacote a um por cento Você tava sozinho, Dries A gente tá atrás de cima, mas tá longe Agora que eu vi que eu não tenho opção nenhuma Ele me viu? Vai pular um muro aqui na minha frente Finalizado Ó, desceu de cima de você aqui, ó Mortaço Eu preciso de munição, mano Eu também, velho, tô vindo aqui Rezande, rezande Você matou um cara no segundo andar? Eu tenho como dropar metandinha aqui, Funk Só para não ficar na seca Esse cara veio do segundo andar Esse que a gente matou Aqui em cima, pinguei Alguém tem placa? É, tenho, tenho cinco Eu vou dropar Você tá cinco também, Funk? Dropei dois aqui, ó Ó, Funk Sniper, sniper Munição de sniper aqui, ó A gente tem que ir para a safe Vamos, 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 vamos Quero pegar carro? Tem carro ali atrás Cara, não acho que precisa não O foda agora é garantir um high ground nessa safe aí Porque, na real, o cara lá daquele squad que a gente viu Eles estão de high ground High ground High ground High ground E o cara na frente também tá de high ground High ground não É, vamos pegar uma casa Pega uma casa e é nóis Dá uma escaneadinha Vamos pegar essa Dharma também A Dharma é uma boa, hein Eu acho que já tem gente, hein, mano É, eu vi um brilho também Não dá para pegar essa cafeira Não, tá clear Clear, caspa? Mas já vieram aqui Então, já pensa no próxima casa, inclusive A próxima casa a gente já atravessa a rua naquela ali Eu vi um cara caindo de paraguas atrás daquela casa lá Opa, tem cara aqui, ó Acabei de ver Ping azul Ping azul Eu vi, eu vi, eu vi, tá agachadinho Aqui é uma capa típica Marquei, marquei Ele correu para a direção do guys Ele tá tossindo Nova zona segura Ovo tosses, ovo tosses Derrubei um Tem que pensar na próxima casa, beleza Tô indo com o Drizze Vem, Funk, vem, Funk A gente tem que atravessar esse campo aberto aqui Eu vou precisar de munição de novo, mano A gente tem que explorar esse prédio aqui, mano Bora? Calma, calma Calma, ainda não, calma Precisa do que, Funk? De assalte? Assalte Eu tô com 30 também Valeu, valeu Ó, dentro do ônibus ali tem mais Ó lá, cara lá em cima do prédio Deitei Tô rushando Eu tô de olho atrás de nós aqui Porque os caras não... Tô rushando, eu tô contigo Tô contigo Tá lá? Vou tentar jogar um... Eu deitei, eu deitei O maluco só mandou uma risadona da morte Atrás de nós tá vindo Atrás de nós, de onde a gente veio? Tá, não fica aqui em cima Não, aqui é pala, aqui é pala Vai, vai, vai Pega um cobertinho Mano, fecha essa porta Crava ela E, ó, tem como subir por aqui, ó Gente, cuidado Não sobe Não sobe, não sobe Equipe eliminada Equipe eliminada de sniper no N na gente, hein Lá, ó Tá, e cuidado aqui, ó Essa abertura é muito pala, hein Só segura, só segura Usa o radar, usa o radar pra cima do cartel Eu peguei dois no radar aqui pro pro L Fechou em nós, velho Fechou em nós O cara tá exatamente no N e E Tô pegando no radar Aqui, ó, no L Ninguém tem clamor? Ninguém tem clamor? Dois caras no L, não Tá Eles devem estar nesse prédio aqui, mano Da frente Vocês estão de máscara? Alguém de máscara? Não Eu não Tá Dois caras no L e um cara no N, tá? Beleza, tem O L tá um safe e o N também Tem dez vivos, tem dez vivos Então dá uma segurada Vamos esperar o gás fechar Vai ser no gás final agora Ah, só quem diria Que lugar bonzinho, mano Dois no L, três no N agora Apareceu mais um no N Ó, estão três na casinha juntinha aqui Do nosso N Ó, tem um no L É, é verdade Tem no L Dois no L, três no N Ó, apareceu agora também no wall Os últimos dois Vamo Me acertou, me acertou Relaxa, relaxa, relaxa Dá cover, dá cover, dá cover, dá cover Caralho, o cara mandou bem agora Eles sabem que a gente tá aqui Tem placa? Uhum De que direção foi? Você sabe? Gente, gente, ó Fala deles, fala deles Fala deles Eu peguei, eu peguei, ó Tem cara aqui no O, no N e no L São três squadra, cada um em um prédio Ó, N e L, beleza A gente tá no meio Espera, espera Puxa Deu bem, deu bem Agora é a final Acredito que não matou Foi um Finalizou? Aham Sobrou um só Ele tá dentro do nosso prédio Tá embaixo do nosso prédio dentro, hein Sim Tem placa sobrando? Tenho, pera aqui Tá embaixo de mim Pera aqui, pera aqui O que, o que, o que Tem um cara naquele telhado Marcado verde Tá, então marca ele Tá embaixo aqui embaixo Tá embaixo da gente Tô vendo ele, tá ali em cima Tá em cima no telhado Dei um cover, dei um cover Tá sem shield, tá sem shield Embaixo da gente Não ruxa, não ruxa Como é que eu não peguei essa placa? Tem um dei do busão Dei do busão, saindo do busão O gás tá vindo, tem que sair Peguei um aqui embaixo Caiu o fedelo Não, agora caiu Ali atrás Cara, eu deitei, deitei, deitei Ele tá com a do revive Eu vou morrer pelo gás Mano, eu te dou um reaper nesse final Puta que pariu Vambora, chat Sem munição no final Sem munição nenhuma Aquele Colby Pro Colby Hoje é um mês que ele morreu Ídolo Aquela granadinha ali Que eu lancei, mano Era pra ter pegado os dois Só deu um hit marker Só vamos, chat Salvamos, carai Nossa, música Muito obrigado essa porra Nice win, porra Nice win Morremos Oxi, você não viu o VoIP dos caras vazando? Olha, tem que ficar falando o VoIP Olha os caras chegando o Nois Ah Filha da puta Nossa, o Mico Palmeiro na bala Eu vou fazer bom o Lápido Lá já volto Não tão ouvindo? Vou fazer um live antes Não Estamos no Facebook, mano Cola aí na live Ai, caralho Foi da hora Fui da Fui da